Fumar um maço de cigarros por dia provoca, em média, 150 mutações por ano nas células dos pulmões. São conclusões de um estudo norte-americano que alertam para os perigos do tabaco. Que o tabaco prejudica a saúde já não é novidade, mas um estudo revelou agora que os malefícios deste vício danificam também o código genético das células do corpo. Segundo o relatório publicado na revista Science, fumar um maço de cigarros por dia provoca 150 mutações por ano nas células pulmonares. Estudos epidemiológicos concluíram ainda que o tabagismo contribui para pelo menos 17 tipos de cancro. Cada cigarro contém mais de 7 mil substâncias químicas diferentes, entre as quais 70 são conhecidas por serem cancerígenas. Os cancros do pulmão registam uma taxa mais elevada de mutação das células, mas órgãos como a bexiga, o fígado e a garganta também sofrem alterações associadas ao consumo do tabaco. O tabagismo, a maior causa de mortalidade evitável, é responsável por cerca de 6 milhões de mortes por ano em todo o mundo.